Lindo, Céli! É eu mesmo, Teuzei Ancatou e vocês, tá bom? Porque nós tá. Vem cá um cadiquinho, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. 401, firma o golpe. Hoje, a prosa vai ser servida. E eu fui convidado por um caboclinho, que o nome dele é Diagrito Alves. Gente, fiquei sabendo que é um artista goiano. E ele faz aquelas artes práticas, aqueles negócios, milancia, melão, abacaxi. E ele desenha, e ele faz o rosto da gente, escultor que fala o nome. Falei pra vocês que eu ia prozear com ele, e nós vamos prozear com o caboclinho, bão toda hora, bão demais da conta, Diagrito Alves. Diagrito Alves. É, e esse nome, nome diferenciado. Como é que é? O que é que você faz? Explica pra nós, que eu tô especulando, eu quero saber de tudo. Conta pra nós. Bom, eu faço escultura em frutas e legumes. Escultura, e aqui o negócio de desenhar, fazer paisagem, fazer a cara da Dinha, como é que é? Isso, isso. No caso, eu coloco qualquer tipo de imagem, tanto na melancia, quanto no mamão, melão. E agora, comecei a fazer no sabonete também. Começou mais ou menos há uns 5 a 6 anos atrás. Eu trabalhava no hotel, e nesse lugar eu fiz uma palestra, e nessa palestra eu comecei, tomei interesse, e comecei a fazer essa arte. E o que você faz assim, que você fala, não, ia ser pipoco, que você mais gostou, que você faz, o que é? Hoje, a minha especialidade é rosto. Rosto é... A cara da gente, a cara, pegar a cara do chãozinho, a cara do seu Alois, da Dona Diamante, fazer? Isso. Qualquer rosto, qualquer coisa, eu coloco aí. E os campeonatos que você já participou, como é que é, onde que foi? Já participei de dois campeonatos nacionais. Cara, nacionais Brasília, assim, fora do Goiás. Isso. Os dois foram em São Paulo. Cara. E gente de todo lugar, disputando, né, qualidade de corte, agilidade, desenho. E nesse campeonato aí, as duas vezes eu tive, assim, o mérito de receber a medalha de prata. Ih, agora ganhou, hein. Mas a prata, logo ali, coladinho, pareado com ouro. E parabéns você, você é bom mesmo aí. Olha o retrato pra você ver dele no campeonato. Olha o retrato, taca aí pro pessoal ver. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é feito esse trabalho, não no sabonete, mas na melancia. Que, no caso, a melancia é o meu forte. Você vai chupar a melancia? Eu vou fazer. Vai fazer o retrato? Isso. Inclusive, você vai me ajudar nessa daqui. Vai sim. Não deu conta disso, não. Você vai ver que é fácil. Ah, de quem que é o retrato? Bora mostrar pra pessoal, é de onde que é. Dá uma conta pra nós. Esse daqui é o retrato da Silvia Alves. Ih, do Zé, ele tá com uma Silvia, dona Silva. Ih, que a fuma homem ia bitela aí, gente. Então, bora. Bora mostrar dona Silva na melancia. Farta lenta. Ih, do Zé, ali. É o Prumo Gorpi. Você tá vendo aí, gente? Essa é a cara. Essa é a cara não que você fala. Como é que é? É outro nome. Essa daqui é a Silvia Alves. É a cara dela. Isso. Ih, do Zé, pra você ver. Fima o golpe. É diferenciado. O nome dela é bonitinho, dona Silva. Até o microfone, gente. Tá aqui. Você é bom mesmo, compadre. Eu vou falar pra você. É bom toda hora. E quanto tempo você consegue gastar fazer isso aqui, ó? Isso aqui, ele finalizado, ele fica mais ou menos, umas duas horas eu consigo fazer. Em duas horas você faz a cara de uma pessoa numa melancia. Isso. E você tacar a melancia na cara da pessoa? Quanto tempo? Isso é uns 30 segundos. Cara, depende da pessoa, né? E essa parte do bicho? E essa parte aqui que você já fez? Quanto tempo que é? Isso aqui foi mais ou menos uns 30 minutos. Essa é a parte mais importante. Porque qualquer traço que tirar errado aqui, você pode perder a melancia ou o desenho. Perder a melancia não perde, não é contudinho, né? Vou falar pra vocês a verdade. Que maravilha, compadre. Ó, você tá de parabéns, você tem o dão mesmo. Parabéns pra você que você tem o dão e nem é pouco não, viu? Tá preparado agora, o tchauzinho? E aí, moda o quê? Pra fazer? E eu fazer o quê, gente? Não, simbício não, oi. Não, vamos. E esse dão não. Faz sim, vamos. E fazer o quê? Ninguém. Dá o acabamento. Não, ó, a mostra primeiro, ó, ó. Aqui, ó. O nome dela. O microfone igualinho aqui, ó. Ele tem o dão mesmo. Deus é mais aqui. Falar pra você que é dão de Deus, ó. O cabelo, o zóio, o zóio igualinho. Olha a boca, sombrancelha. Tá licor, o cabelo. O que que tá faltando aqui? O que que eu tenho que fazer? Tô faltando só o acabamento dela. Acabamento. Isso, só o acabamento. Só você dar o contorno aqui. Coisa assim. E eu fazer? Você vai fazer. Com essa faquinha desse tamanico? Com essa faquinha. E eu mesmo? Você. E se eu arrebentar a menzinha? Não arrebenta, não. Como é que é, então? Mostra pra mim. Vamos ver. Vamos ver. A ordem é verdade. A ordem é agarrada e o cheiro do boi. E eu fazer? Não tem ninguém mais nem a minha vida. Mãe, pai, filho de vocês é virar artista. Aqui, ó. Você vai dar o acabamento nela. É só meter a vaca, hein? Só... Não pode usar essa aqui, não? Não, essa não. Só essa pequenininha aí. Tem dentro de tamanho, Mico. Miga, é só ir lá ficando aqui? Aqui, ó. Você vir em pé aqui, fica até melhor pra você. Só vir aqui, ó. Hum, não te envio, hein? Essa foi, então. É para não, ó. Vamos trocar de lugar aqui. De novo, outra vez, ó. Difícil aí? Mas não sai de lugar, ué. Essa faca não sai de lugar, ué. Eu quis ser pai e fosse. Aí, ó. Peguei o jeito, eu não peguei o jeito, ué. E afundi a faca pra dentro. Aí, só puxar. Firma o gordo. Firma. Ó, ó, ó. Tá indo. Isso. Tá indo, cumpadre. Pegando o jeito. Pegando o jeito. Puxa aí. Tira a lasca aqui de verde, né? Isso. Fica ali pra lá, Mico, velho. Só passa aqui agora, na risca aí agora. Só pra você. Isso. Aí, garoto. A pluma firma o golpe. Que o homem tem o dão. Sarva de parma. Gente, tá. Cai a parma aí. Porque é bom. Olha, olha. Faz favor, cumpadre. Aqui, ó, as cascas, ó. Ó, as melancinhas, ó. E é mesmo, gente, ó. Melancinha mesmo. E ele fez uma rosa. Ficou boa demais, cumpadre. Ficou bacana, né? Agora, eu fiz esse daqui pra você, tchauzinho, ó. Tchauzinho, o melhor eu deixei pro final. Tem mais? Tem. Esse daqui, ó. Cara, olha, você vê? Essa caixinha é pra eu? É. É um presente meu pra você. Ah, o que que você quer aqui? Meu Deus, mais presente? Isso. Vai já voar pra nós. Taca ali, pá. Ué. Ué, sabonete verde, ó. Tchauzinho no sabonete. E eu? Isso. No sabonete? Aí, ó. Ui. E eu mesmo, até o palitinho de dente que eu gosto. Ó, faz favor, mostra. Aí, mó. Fiquei emocionado. Fiquei emocionado com... Eu fiquei... A pessoa não fez isso. A pessoa não... Não gosta nem de tirar foto. Eu falo que eu sou feio demais. A pessoa fazia um sabonete. Ô, mãe. Ô, pai. Por isso que eu vim pra Golang. Obrigado a você. Deus abençoe. Deus alumia. Eu que agradeço. Eu tô emocionado. Assim, e nós ir embora? Fala, pessoal, só. Quanto que é o preço? Quanto que você cobra aqui? Sabonete? O mamão? Aqui é o melão? Como é que é? Quanto que cobra? Não, embora. Enquanto que é o carma aqui? Fima o golo. Geralmente, a melancia com o rosto assim, ela sai na faixa de 120 reais. Mais ou menos. Com dois rostos, geralmente, pra casamento, eu costumo cobrar 150 reais. Você faz duas caras, que aí do casal. Se brigar, cada um arranca sua banda, vai chupar a melancia pra lá. Cada um coloca o seu no bolso e vamos se morrer. Amém, Jesus. Parabéns. Deus abençoa. E hoje foi aqui, Tchãozinho, visitando. Tchãozinho, hoje com vocês, com esse grande cabuquinho, Dieguito Arves, um homem que tem o dão de Deus de fazer essas coisas aqui pra nós. É nóis. Obrigado. Honrado mesmo, Deus. Menino Jesus, alumia você. E é nóis. E vocês, tá bom? Que nóis tá aí, vai ficando por aqui. E é nóis. Isso, rapaz, bobiça. Com Deus. Dá tchau, pessoal. Dieguito. É Dieguito, né? Dieguito. É Dieguito, né? É nóis.